Presidente, senhoras e senhores deputados, está a terminar o debate de hoje, dedicado a um projeto de lei que se propõe a ampliar as fontes de financiamento da Segurança Social, tema, como foi hoje aqui mais uma vez assumido por quase todos os intervenientes, que reveste da maior importância e atualidade. A mercê de fatores diversos, dentre os quais podemos destacar os ligados às questões da baixa natalidade e do aumento da esperança média de vida e também do financiamento e da sustentabilidade do sistema de Segurança Social, que é uma matéria que a todos os responsáveis políticos e não políticos devem preocupar. E por isso faz todo o sentido lembrar o relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social, que o Governo divulgou no relatório do Orçamento de Estado de 2017, no qual se admitia, e passo a citar, os primeiros saldos negativos do sistema previdencial são esperados para meados da década de 2020, sendo crescentes até cerca de 2040, mas não se projetando valores superiores a 1% do PIB, reduzindo-se depois, previsivelmente, até 0,5% do PIB em 2060. E não podemos, pois, ignorar estes factos. E é também verdade que a complexidade desta matéria não se compadece com soluções simplistas, desgarradas, precipitadas e nem sequer devidamente estudadas. E o PCP aplica, infelizmente, a receita do costume. Mais encargos para as empresas, entidades que, aliás, parece continuar a diabolizar. Fazendo todo o sentido que se afirme que o PCP, se pudesse, aboliria a própria criação de riqueza que parece, muitas vezes, considerar obscena. E a verdade é esta, Sras. e Srs. Deputados, sem a criação de riqueza, nenhum sistema de segurança social é sustentável, não só em Portugal, mas em mais de lado nenhum assim acontece. O problema do caminho proposto neste debate nem sequer condiziria aos resultados pretendidos pelos seus proponentes. E vejamos, aumentar ainda mais as contribuições das empresas não garante que estas aceitassem placidamente esta nova imposição. É que, Sras. e Srs. Deputados, deveremos ter muito cuidado quando alteramos matérias como a legislação do trabalho e da segurança social, sob pena dos resultados serem os opostos do pretendido. Por isso, bem, poderemos perguntar se o PCP poderá garantir que da sua proposta recorrerá necessariamente um aumento do financiamento do sistema de segurança social. Parece-nos que não e isso hoje, mais uma vez, ficou evidente. E não pode garantir porque o PCP, talvez ao contrário do que se molharia, não manda nem participa na gestão das empresas privadas, criadoras de riqueza e de postos de trabalho. Estas, particularmente as maiores, as mais modernas, as mais versáteis ou as mais inovadoras, logo se adaptariam às circunstâncias criadas pela nova lei e não deixariam de tomar as medidas de racionalidade económica que a mesma realidade lhes impuria. Veríamos, então, o PCP propor novas leis proibindo, ou pelo menos retaliando fortemente contra as empresas que iniciassem, por exemplo, um processo de deslocalização? Até onde chegaria a sua demagogia? Os partidos de extrema-esquerda são muito pródigos na proclamação da defesa dos trabalhadores, como são habituais também, infelizmente, na distribuição das condições de emprego. Não percebem que o seu ódio às empresas apenas prejudica os trabalhadores. A ausência de um espírito reformista impede-os de compreender que a realidade é bem mais complexa do que o seu simplismo ideológico radical. E, Sr. Presidente, e Sras. e Srs. Deputados, se as soluções agora apresentadas pelo Partido Comunista padecem dos vícios do extremismo, do irrealismo, da confrontação social e mesmo da rejeição dos princípios e da dinâmica das economias de mercado, o PSD reafirma hoje aqui mais uma vez a sua vocação interclassista, reformista e solidária. E considera a reforma da segurança social como um dos principais e mais urgentes desafios que se colocam à sociedade portuguesa. Conhecemos a necessidade de o nosso país garantir a sustentabilidade do seu sistema de proteção social. Não desconhecemos os efeitos que o aumento da esperança média de vida, por um lado, e a redução da taxa de natalidade, por outro, tem sobre a sustentabilidade da nossa segurança social. Aliás, ainda ontem, também aqui chamámos a atenção para a necessidade de construirmos uma plataforma de atendimento sobre as matérias da natalidade. E nestas matérias, atinentes à segurança social, estamos convictos que as soluções devem ser encontradas no crescimento económico e não no aumento das contribuições dos agentes económicos, quer se trate de trabalhadores ou de entidades empregadoras. Só pelo crescimento económico e pelo reforço das condições de competitividade das empresas, poderá o país continuar a reduzir o desemprego e aumentar as oportunidades de acesso dos portugueses ao mercado de trabalho. Para o PSD, estas são condições essenciais não só para o desenvolvimento social do país, como também para o reforço do financiamento da segurança social. Hoje aqui também ficaram patentes as diferenças entre os partidos de ideologia marcadamente estatista e os partidos reformistas, defensores da economia livre, como sucede com o PSD. Enquanto a receita do Partido Comunista se limita ao aumento de contribuições e impostos, o Partido Social Democrata defende o aumento do trabalho e o crescimento da riqueza nacional. Ao invés de soluções desgarradas, parcelares, de efeitos imprevisíveis e com riscos que nem os próprios proponentes se atrevem a quantificar, nós preferimos a aposta em mecanismos que promovam uma mobilidade social ascendente e que reduzam as desigualdades e a pobreza. Para esse efeito e para terminar, Sr. Presidente, o PSD está, como sempre esteve, quer no Governo quer na oposição, disponível para participar num profundo debate político e social que contribua para um desejável compromisso parlamentar alargado nas matérias da segurança social, bem como em outras matérias de manifesta importância para o futuro de Portugal e nos portugueses. Muito obrigado, Sr. Presidente.